Jesus te ama, ele te ama, não adianta você ser cheio de não e fraco e vazio de caráter, o sonho de Deus não é esse para você não, não é esse não, o sonho de Deus para mim é que eu possa ser chamado pelo nome, minhas vés estejam alvas como a neve, que Deus me chame, o sonho de Deus é o dia que a trompeta soar, Deus te chamar e você dizer, eis-me aqui Senhor, de que adianta nós ganhamos o mundo todo, se perder a própria alma, de que adianta ser conhecido na terra e anônimo no céu, de que adianta todas as convenções nos conheceram, e Deus dizer para você, Pai, tai-vos e mim que nunca vos conheci, eu vou fechar a mensagem, Zé Lito, eu quero fazer um monte de interação com você, venha cá, você não pode viver ali, pegue em meio vazio, esse aqui é o nome de Deus, guerreiro, ele vai simbolizar o sonho maior de Deus para nós, você quer dizer amém? Amém! Quando ele disser para você assim, santo, você vai fazer toda a igreja ser santo, santo, bem baixinho, vamos lá para a gente treinar, vamos lá, santo, 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 está bom? Você é a igreja que vai sofrer, não importa o que você quer simbolizar, que você quer simbolizar, que você quer dar errado a mim, amém? Sabe o que Deus quer? Um dia, que o sonho de Deus é esse, entenda o Evangelho, olha que a trompeta soar, a sua zelita representando a igreja, Jesus vai chegar para você, como a igreja diz assim, bom do céu, há quanto tempo eu esperava, deixa eu ver como estão as suas festas, tão brancas, você prestei com elas, eita meu filho, desde a eternidade eu sonhava com esse dia, aí o Senhor vai pegar na mão da noiva, e vai começar a dizer assim para ela, filho, olha as luzes cristais que eu disse para você, são lindas, não são? Por isso me adorou, me amassou, quer que me assai, um dia mandeira arrabiar, aí ele vai andar com a noiva e dizer, filho vem cá, está vendo essa mansão, eu preparei para você, é sua, agora começa a dizer assim, santo, devagar, aí pergunta para mim, o que é isso Senhor? o que é isso Senhor? desde a eternidade, os anjos me adoram, mas eu estava esperando você, entrar nesse coral, entra com eles, e me adora nesta madrugada, porque eu sou o Senhor desta igreja, se você pode, adore, e inude esse ambiente de adoração, nessa madrugada, porque Deus é conosco, nesse lugar, há um Deus aqui nesta madrugada, há um Deus e um sonho de glória sobre a tua vida nesta madrugada, o sonho que Deus tem para você, é maior do que todas as provações desse mundo, o sonho de Deus está chegando, a trombeta vai soar, ouri, até a trombeta vai soar, ouri, 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 Vai-se cumprir o sonho de Deus, vai-se cumprir. Vai-se cumprir, como estão as tuas versos nesta madrugada, achará a fé na terra quando voltar o Senhor, Deus vai te chamar, Deus quer te chamar pelo nome, Deus quer te chamar pelo nome, Deus quer te chamar pelo nome. O maior sonho de Deus, obreiro, é que Deus te chame pelo nome. O maior sonho da igreja...